Oi pessoal, a receita hoje é com couve-flor. Que tal a gente parar de fazer aquela couve-flor tradicional e vir fazer essa receita maravilhosa e bem fácil, hein galera? Pra começar, nós vamos precisar de uma couve-flor picada. Eu coloquei água e sal e tô levando pra cozinhar. Bom, numa tigela nós vamos colocar uma caixa de creme de leite. Quatro colheres de maionese. E já me conta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo pra que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Drica aqui de São Paulo. Vamos adicionar também cebolinha a gosto. Aqui você também pode colocar cheiro verde se você gostar. Bom gente, já deixa eu te dar um recadinho. Nossos vídeos estão sendo entregues pra todos aqueles que estão interagindo com a nossa página. Comentando e compartilhando. Então já deixa seu comentário e compartilha com todos os teus amigos também pra nos ajudar e você está sempre recebendo novos conteúdos. Bom gente, já temperei aqui com sal e pimenta do reino. Mas isso aqui é a gosto. Você pode colocar outros temperos também. Vou colocar também 50 gramas de parmesão ralado. E aqui é só a gente mexer bem. E hoje eu quero mandar um abração pro Ivanildo Souza. O poeta afamado lá de Sergipe, gente. Já para a Tuba. Ele é um seguidor nosso. Está sempre aqui nos acompanhando. Muito obrigada, Ivanildo. Deus abençoe muito sua vida. Bom pessoal, agora que a nossa couve-flor já está cozida. Vamos colocar no refratário. E por cima vamos colocar o nosso creme. Bom gente, essa couve-flor fica perfeita. E você também pode adicionar bacon se você quiser. Pedacinhos de frango frito. Fica maravilhoso. Bom gente, aqui agora é só a gente acrescentar mussarela. E vamos levar pra gratinar no forno por uns 20 minutinhos. Forno pré-aquecido, ok? A 180 graus. E já está pronto a nossa delícia de couve-flor gratinado. Essa receita fica sensacional. Depois você faz e me conta o que você achou. Aqui em casa faz muito sucesso. E se você gosta de vídeos fáceis assim como esse, não esqueça de conferir aqui na nossa página Receita Show de Bolo, nossos últimos vídeos. Estão todos maravilhosos, gente. E também quero mandar um beijão muito grande pro pessoal do Instagram e pro pessoal do YouTube também. Que está sempre nos acompanhando. Segue, certeza que você vai amar. Bom, essa foi a nossa receita de hoje. Eu sou a Drica. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, hein? Tchau, tchau.